Calorosas saudações e há coisas na vida bastante complicadas de imaginar, como o facto de um candidato a Primeiro-Ministro, a primeira entrevista que vai dar é à Júlia Pinheiro. Em todo o caso, o que não é complicado de imaginar é colocar like neste vídeo. Portanto, se ainda não o fizeram, podem colocar like no vídeo e subscrever o canal. Podem subscrever o canal, caso ainda não o tenham feito. E, portanto, sem mais demoras, vamos então ver Júlia Pinheiro, que mesmo sem ser de propósito, conseguiu em alguns momentos desmascarar Pedro Anando Santos. Foi interessante. Bom, vamos ver isto. Não veio. Espera aí, isto não estava do início, só aqui um erro técnico. Exato. Então, tivemos para o Terca no dia 8 de dezembro e no dia 7 acontece a demissão do António Costa. Novembro. Novembro, peço desculpa, foi novembro, tem toda a razão. E, obviamente, não veio. Ou seja, naquele momento começou uma reflexão que já devia existir há muito tempo, porque, se um dia aparecer oportunidade, eu avanço como líder do Partido Socialista. Isto estava na sua cabeça há muito tempo. Não, estava, quer dizer, não vale a pena. Reparem bem como o Pedro Nunes Santos queria começar em entrevista a mentir e disse à Júlia Pinheiro que lhe disse, já pensava a gente está há muito tempo. E ele começa a dizer não, mas depois corrige logo porque se lembrou bem. Eu estou no Júlia Pinheiro, eu não estou a ser entrevistado pelo José Rodrigues dos Santos, isto já foi a semana passada, não preciso de ser humilhado outra vez. Mas, já agora, a pergunta que a Júlia Pinheiro fez agora demonstra mais a oposição, mesmo não sendo a opinião dela, ou a função dela fazer oposições, é um programa da tarde, obviamente, mas do que a entrevista que fizeram a António Costa na TVI, aquilo mais parecia um salão de festas. Não vale a pena iludir a Gustavo. Não, não vale a pena estarmos com coisas como se tudo nascesse no dia 7. Não, não nasceu no dia 7, obviamente, que não estava na cabeça de ninguém. Era que fosse naquela altura. Muito menos na minha, que era naquela altura. Eu estava muito bem, tinha iniciado o meu espaço de comentário na SIC, ainda estava a aprender a ser comentador. As primeiras semanas foram difíceis para mim, sentia-me tenso. Mas estava a começar a libertar-me e a gostar de fazer aquilo. Portanto, estava preparado para... Mais dois anos. Em 2026. Mas pronto. Só aqui uma análise. Não deixa de ser interessante que o próprio Pedro Nunes Santos assume que queria ser líder do Partido Socialista já desde há longos anos. E não deixa de ser interessante que, na minha opinião, o Pedro Nunes Santos começa a pensar nisso em 2015. Se bem que, normalmente, quando as pessoas têm visões ou chegam a determinados cargos políticos, nós podemos achar que ele, desde 2015, que foi quando foi o principal responsável pela negociação com o PCP e o Bloco de Esquerda para a execuabilidade da geringonça, nós podemos achar que foi a partir daí, mas pessoas, normalmente, que têm uma grande ambição, começam a pensar nas coisas muito antes. Eu não me admirava nada de quando o Pedro Nunes Santos tinha 18, 19 anos, ou quando ele foi líder da JTS, se não estou a errar, acho que ele chegou mesmo a ser líder da JTS, ele próprio já pensava nisso nessa altura. E atenção, é legítimo as pessoas terem ambição. Não convém é que tenham ambição para ser primeiro-ministro quando não têm capacidade para tal. É uma coisa diferente. A ideia é mesmo assim. Nós somos confrontados com ela e temos que saber lidar com ela. Por isso, a partir daquele momento, surgiu uma oportunidade, num momento que ninguém desejava, nomeadamente os socialistas, eu também não desejava, mas a partir do... São um à parte, não é, ninguém desejava. Toda a gente desejava isso, até tu próprio, não é? A realidade é essa, porque não estarias à espera. Mas quanto mais depressa António Costa saltasse do player, melhor para Pedro Nunes Santos. Eu digo-vos uma coisa, o Pedro Nunes Santos mais facilmente queria que o André Ventura ganhasse uma eleição do que o António Costa. No momento em que são marcadas as eleições, temos que lidar com aquilo, não é? Então vamos lá saber coisas sobre si e fora do âmbito político. Vamos lá então saber quem era o menino Pedro Nuno. Lá em casa era o Pedro Nuno, era o Pedrinho, o Nuninho, era o quê? Era o Pedro. Era o Pedro. Era o que brincava com os aviões da Playmobil, só que os dele eram diferentes. Em vez de custarem 5 euros numa loja qualquer, custavam 3.2 mil milhões de euros. Eu tive a sorte de nascer numa família que estava bem e por isso tive sempre uma... Foi sempre privilegiado desse ponto de vista, mas estudei numa escola pública e confrontava-me com a diferença e isso sempre me incomodou, sempre me fez muita... Havia grandes diferenças sociais. Por amor de Deus, por amor de Deus, eu peço desculpa. Isto não deixa de ser engraçado porque há duas semanas atrás o homem era um pobre coitado que era neto de sapateira, pá, coitado, coitado. O homem que vinha de famílias humildes, etc, etc, depois levou com tantas críticas porque andou a dizer que era neto de sapateira e vinha de famílias humildes, porque enfim era um bocado estranho alguém vir de famílias humildes e depois o pai tinha um Porsche ou ele andava de Porsche e não sei o que, não sei o que mais. Enfim, era um bocado estranho. Já para não falar das negociatas de dinheiro público que ele tinha e era acionista da empresa do pai, onde ele próprio trabalhou, enfim. Mas reparem bem que em apenas duas semanas o discurso muda completamente. Como levou-me a avalanche de críticas, agora já assume, bem, se calhar eu já não era assim tão pobre como era. Já não era assim tanto. Já era de classe média. Já és numa comunidade como essa, não é? Numa cidade fortemente industrializada, com alguns empresários e com muitos trabalhadores. E por isso essa diferença existe, fazia parte da minha vida e isso tinha impacto em mim. E depois tinha um pai que apesar de... O seu pai tinha origens humildes, o seu pai fez a sua vida a pulso, não é? E apesar depois de eu já ter empresário, quando eu era criança e ter uma vida boa, o meu pai teve também sempre uma consciência muito política, porque ele teve intervenção política muito intensa. Seu pai era muito à esquerda, não é? Era. O pai era muito à esquerda e era empresário. Muito à esquerda, não é? A seguir ao 25 de Abril tinha uma intervenção, fez parte da FECAMIL, de uma organização de esquerda, muito... Depois mais tarde o UDP, mas depois... Epá, a UDP... Oi-se, para terem noção, as organizações que o Pedro Nunes Santos está a dizer que o pai dele fez parte são do género, estilo à esquerda do bloco de esquerda. Eu não estou a exagerar, literalmente. Portanto, para mim é um bocado estranho, alguém que conseguiu se ingrar na via empresarial e ter aproveitado aquilo que o capitalismo e a vertente comercial dá na iniciativa privada, ter feito parte desses mesmos movimentos. Porque, sendo assim, aquilo que em termos de riqueza individual, o Pedro Nunes Santos e a empresa do pai, etc., conseguiram agregar em termos individuais, se seguissem a sua consciência ética e moral, o dinheiro, os carros, etc., não poderiam ir para eles próprios. Tinha de ir para a sociedade, tinha de ir para a cooperativa nacional. Entretanto, virou empresário e fez o seu caminho... Isto o capitalismo é assim. É verdade. Desculpem lá, a Júlia Pinheiro, peço desculpa. Mas a Júlia Pinheiro, mesmo sem saber, mesmo sem ser propositadamente, está a fazer um trabalho jornalístico, então humorista e fantástico, fantástico. Mas é isto, a hipocrisia de esquerda. Até o Pedro Nunes Santos admite isto. Por si, enquanto empresário, mas a consciência política esteve sempre lá, o debate e a discussão política em casa foi sempre... Era aberto lá em casa, ou seja, à mesa isso acontecia. Sim, era uma constante. A discussão política e a reflexão política em minha casa teve sempre presente. Um pai que, entretanto, tinha uma vida como empresário, mas que nunca deixou de pensar e discutir política com os... Não, mais uma vez, enquadra-se num espírito de... Estes são jovens turcos. Ah, paixão! Ah, e depois nesta parte aqui, ele aborda aqui nesta parte final, depois de falar aqui da questão da empresa do pai, etc, etc, aparecem aqui quatro companheiros, ok? O quarteto fantástico. Bom, só que no caso, enfim, depois decidam qual deles é que é o Coisa. Em todo o caso, vejam bem quem é que são os artistas. Não aparece ali no lado esquerdo, mas temos o Pedro Delgado Alves, à direita, depois, no centro, enfim, dizer que este homem está no centro, Pedro Nunes Santos, João Galamba, ao lado, não é? Aí está ele, todo contente. E depois não sei se aparece o outro, mas já devem ver quem é. Temos, então, Duarte Cordeiro. Ah, já disse, é o Duarte Cordeiro. O Galamba, o Pedro e... Eu, o Pedro Odelgado Alves. Muito bem. Portanto, os quatro magníficos, é? É, os mais. É pá, ó Júlia. Primeiro, é que reparem bem, temos Duarte Cordeiro, que, para todos os efeitos, ainda não causou tanto estrago ao organismo público do Estado português, como o João Galamba e o Pedro Nunes Santos, ali os dois estão sorridentes, mas, em todo o caso, já esteve envolvido em situações caricatas, como levar com tinta verde por parte de ativistas da Climaximo. Não é? Enfim, não sendo a culpa deles. Em todo o caso, nesta imagem nós conseguimos ver João Galamba, responsável por avisar José Sócrates daquilo que era a sua investigação na Operação Marquês, também responsável por andar à porrada nos seus próprios gabinetes, e também responsável pelas suspeitas de corrupção e prevaricação que o mesmo e o próprio Primeiro-Ministro estão dentro deste novo caso da Operação Influencer, que levou à admissão de António Costa. Já Pedro Nunes Santos injetou 3.2 mil milhões de euros numa companhia aérea outra hora falida, que agora vem dizer ah, mas agora já não está falida. Pudera, com uma injeção de capital de 3.2 mil milhões de euros de dinheiro que não é teu. Enfim, assim também eu, não era? Assim também eu. Portanto, isto é um conlui muito interessante dos jovens turcos do PS. Não é? Portanto, se achavam que esta geração de Fernando Medina, António Costa, etc., era má, então esperem para quem agora vai tomar o poder, não é? A antiga equipa de sub-21 do PS na altura de 2 mil e tal está a chegar agora. Esperamos mais. Não, quer dizer, enquadra-se neste espírito de irreverência, de inconformismo e às vezes a maioria não aceita, não é? Porque a maioria está acomodada e como se estivesse tudo bem. Quando não está tudo bem, é bom que haja quem tente mudar. E só uma parte, é que eles são mais à esquerda do que a ala centrista de António Costa e digo-vos mais, a ala da juventude socialista de hoje em dia é mais à esquerda do que o Pedro Nuno Santos. Quase a roçar o bloco de esquerda. Eu não estou a exagerar. De melhorar. E por isso, sempre tive esse espírito e na Assembleia da República eu gosto mais do trabalho executivo e foi mais feliz nos cargos executivos do que na Assembleia da República. A Assembleia da República é o órgão mais importante da nossa democracia, é a base da nossa democracia, é a partir dali que nós construímos um governo, um governo que presta contas perante a Assembleia da República, mas o meu perfil é um perfil que se adequa mais a um cargo executivo e portanto eu era mais feliz a fazer do que a estar na terceira órgão. As pessoas estão a pensar então este homem não passou por uma empresa privada? Passou pela do pai? Não, passou. Ao contrário da maioria dos seus colegas desta sua geração? E dos que se candidatam a primeiro-ministro eu passei. Eu peço desculpa mas isto quer de um lado quer do outro há bejardas para todos os gostos. A Júlia Pinheiro anteriormente a mandar estas bejardas ao Pedro Ano de Santos do pai capitalista e empresário mas era comunista e não sei o que e não sei o que mais. Agora ao Pedro Ano de Santos a dizer exatamente aquilo que comprova o que eu estava a dizer. Se anteriormente eu vos tinha dito que ele preferia que o André Ventura fosse primeiro-ministro do que o António Costa isto aqui cela completamente esse argumento. Não sei se tem noção. Portanto o António Costa nunca trabalhou na vida. A realidade é essa. O António Costa vive do dinheiro público há cerca de 30 anos. se calhar até mais. Não quero estar a errar em termos quantitativos anuais mas é à volta de três décadas. Portanto não deixa de ser interessante não deixa de ser interessante aqui a boca do Pedro Ano de Santos. Mas foi numa empresa familiar foi na sua. Mas isso não é menos. Normalmente a maioria das pessoas passam por empresas dos outros. Eu aqui concordo com o Pedro Ano de Santos. Aqui concordo com o Pedro Ano de Santos. Eu nunca trabalhei numa empresa familiar enfim tenho as minhas empresas pessoais mas concordo com ele e senão não tira mérito a ninguém. A maioria das pessoas não são patrões. Sim. Ser patrão era difícil? Eu não era. Era o seu pai? Era o meu pai. Quando muito era difícil há alguma relação com o pai em contexto de trabalho porque o meu pai era o líder não era eu. Eu também só aqui em defesa do seu pai sou Pedro Ano de Santos pá se fosse o Pedro Ano de Santos a gerir a parte financeira da empresa se calhar até eu me chateava. Não fosse o Pedro Ano de Santos um dia chegar ao gabinete do pai e dizer é pá pai estamos aqui com um buraco financeiro já liguei para o Banco de Portugal e para o BCE pedi-lhes 3.2 mil milhões de euros não fosse isso acontecer. Eu até percebo o pai do Pedro Ano de Santos não devia ser fácil. E isso suscitava alguma tensão mas eu tive essa experiência eu sou um homem de esquerda mas que nasceu e cresceu no meio de empresas e de empresários esse é o meu espaço natural familiar dessa aprendizagem. Claro o discurso de moderação reparem bem como ele está a tentar a campanha do Pedro Ano de Santos agora é uma moderação completa em termos ideológicos. O homem que passou a vida toda na ala mais à esquerda a negociar com uma alta que andava na UDP no Bloco de Esquerda no PCP seja onde for hoje em dia está a dizer não, não eu andava no meio dos empresários andava no meio dos empresários completamente aliás olhem para mim eu era neto de sapateiro sapateiro também é um empresário portanto isto não deixa de ser um bocado hipócrita ele aproveita-se disso que é verdade agora será que isso representa efetivamente as ideias do Pedro Ano de Santos? Claro que não mas em todo o caso não deixa de ser interessante esta tentativa de moderação por parte do mesmo para ir buscar votos ao centro porque ele à esquerda já sabe que os tem não é? E isso e essa experiência eu tive não era a minha empresa bom mas é verdade quando nós olhamos para as empresas a maioria das pessoas não são donos de empresas é verdade é verdade agora o meu problema consigo o Pedro Ano de Santos é que dada a sua visão económica ao longo dos anos nomeadamente dizer que não pagava as dívidas parecia o outro amigo do MRPP que dizia que as dívidas não existiam que isso era tudo uma construção social é que no caso concreto em Portugal mais de 90% do tecido são PMEs e que ficariam bastante prejudicadas dada a visão económica que a ala que o próprio representa dentro do Partido Socialista iria prejudicar essa mesma vertente económica da sociedade e do tecido empresarial português mas quem sou eu não é verdade já agora sigam-me nas redes sociais porque eu estou quase a chegar aos 20 mil seguidores no Twitter portanto eu só tenho Twitter há um ano porque eu não gosto muito do Twitter só lá fui depois do Elon Musk lá a aparecer o Instagram tem 13 ou 14 mil também só tenho aquilo há um ano portanto vamos ver se chegamos às duas aos 20 mil seguidores eu gostava bastante já agora metam um like no vídeo e subscrevam o canal ok? subscrevam que é bastante importante vamos ficar por aqui um grande beijinho à Júlia Pinheiro um grande abraço ao Pedro Nuno Santos prometo que nos anos lhe vou oferecer um sapato em homenagem ao avô ou então um Porsche estou a brincar gostava não consigo mas bom meus amigos metam o like subscrevam e partilhem e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima então